Na vibração do amor Eu vou até o arcoador Num alto astral estrelar Curtindo o Marcos Valle Na bicicleta e água de coco Como num samba de verão Que aponta sempre um novo tempo É muito som Se não conhece, procure saber Marcos e o seu hold, não dá pra esquecer É swing fina de coração Marcos Valle, essa é pra você Se não conhece, procure saber Marcos e o seu hold, não dá pra esquecer É swing fina de coração Marcos Valle, essa é a vibração Eu vou até o arcoador Num alto astral estrelar Curtindo o Marcos Valle Na bicicleta e água de coco Como num samba de verão Que aponta sempre um novo tempo É muito som Se não conhece, procure saber Marcos e o seu hold, não dá pra esquecer É swing fina de coração Marcos Valle, essa é pra você Se não conhece, procure saber Marcos e o seu hold, não dá pra esquecer É swing fina de coração Marcos Valle, essa é pra você Marcos Valle, essa é a vibração Ao som de Marcos vai 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 Ao som de Marcos vai